Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim ensinar vocês a fazer essa deliciosa receita que é o sorvete morango tentação no copinho. Mucro garantido, um rendimento espetacular, ótimo para venda. Vamos bora logo lá para a receita. Vamos começar agora a primeira etapa da nossa receita. Aqui eu vou utilizar 500 ml de veixe integral, uma xícara de chá bem cheio de açúcar refinado, aqui eu estou utilizando mais ou menos uma caixa de morango, no caso aqui eu estou usando morangos congelados, eu gosto de fazer esse sorvete assim, mas se você tiver o morango aí fresco, você está congelado sem problema nenhum. Vou utilizar também, que é opcional, duas colheres do pó instantâneo de morango. Aquele bar que a gente prepara com o veinte, vocês podem estar utilizando da marca que vocês fizerem, tá? Não tendo, não querendo utilizar, não tem problema nenhum. E aqui pessoal, estou usando meia colher de sopa de viga neutra. Essa viga neutra vocês encontram muito facilmente em casa que vende coisa para sorvete, sacolé, picolé, também casas que vende coisa para festa, enfim, é fácil, porque isso aqui vai ser o primordial da nossa receita. Vamos começar então, vou botar aqui morango, tá? Estou utilizando congelado, mas não gosto de usar a questão de congelado. eu gosto de utilizar ele assim para ser mais rápido, tá bom? Utilizar aqui, preste muita atenção agora no começo do vídeo, que eu estou falando que eu estou utilizando 500 ml de veinte integral, meio litro de veinte, tá? Aguardem bem isso. Essa receita aqui é ótima, muito garantido, tá bom? Eu estou muito feliz em poder trazer essa receita aqui para vocês, tá? Que agora no verão é um meio de eu ter uma renda, né? Extra e dá super certo, tá dando certo comigo, eu quero compartilhar com vocês. Vou acrescentar aqui o açúcar, bem cheinha, por aí ficar docinho, tá? Aqui, nosso pó de morango. Se vocês não tiverem esse instantâneo do morango, também na casa aqui vocês vão encontrar coisas para sorvete, tem mais o sabor de morango. Eu gosto de botar também ele, tá? O sabor de morango e a fruta, que é o essencial, né? Vamos botar aqui. E aproveitando também, pessoal, antes de bater aqui, se você não me deixou seu like no começo do vídeo, já deixa seu like. Se você não for inscrito aqui ainda no canal, se inscreva, vocês vão gostar. Estou sempre trazendo receitas aqui fáceis e rápidas, receitas para que vocês façam no dia a dia, para que vocês tenham muclo, tá? E eu também quero avisar para vocês que eu vou adicionar aí no canal Seja Membro. O canal está começando agora, como vocês podem ver, mas assim, eu tenho projetos ótimos, ótimos para o canal. E vocês querendo e podendo ajudar o canal, eu agradeço. Também aqueles que não puder, tá? Continua a mesma coisa, eu agradeço a força aí. Vamos lá, agora bater aqui. Agora aqui, já está batido, tá? O que que vamos fazer agora? Já fica bem cremoso. Tá? Eu peguei aqui, pessoal, saquinhos que todo mundo tem em casa, né? Saquinhos que eu uso para botar as coisas para congelar no frizz, na geladeira. Eu vou reservar agora esse líquido dentro desse saquinho. Tudo higienizado, a mãoinha. Vou botar aqui dentro. Olha que beleza. Já botar tudo aqui. Sua, eu estou muito feliz mesmo, porque essa aqui é a renda financeira de vocês. Vocês depois vão me falar nos comentários aí embaixo. Agora eu vou pegar aqui, eu botei dois saquinhos para segurar. Vou amarrar. E o que que eu vou fazer agora? Eu vou levar aí o meu frizz. Eu vou levar aí o meu frizz até... Na verdade, pessoal, não vamos deixar ele endurecer, virar que é pedra de gelo, não. Se por acaso vocês não puderem bater na hora e esquecerem, tem que tirar antes. Eu vou deixar ele até ficar bem assim, congeladinho, mas não total. Depois que eu fizer isso, eu vou voltar aqui com vocês para a gente dar continuidade à receita. Então, pessoal, dando continuidade aqui, né? Aqui como fica? Gente, não é para virar uma pedra de gelo, senão vai arrebentar a batedeira de vocês. Tem que ficar assim, uma massa que vocês sentem que dá para bater. Tá? Vou abrir aqui. Deixa eu abrir a tesoura. Aqui, pessoal, eu estou utilizando uma batedeira planetária, né? Mas não é necessário que bata na planetária, eu já bati, sempre bati na coluna. Na verdade, essa batedeira não é nem minha, nem a mãe prestar. Entendeu? Estou só batendo nela aqui para tirar uma casquinha. Botar aqui dentro, botei dois sequinhos para não arrebentar, né? Porque se vocês botarem em verdura, igual pedra de gelo, vai arrebentar um garfo da patedeira. E se lembra, do começo do vídeo, né? Que começamos a fazer com 500 ml de leite integral. Meio litro de leite. Agora aqui, pessoal, eu vou estar utilizando meia colher de sopa de emulsificante. Esse emulsificante que eu uso, não vou falar que é a marca, ele não deixa gosto nenhum. Tá? É muito bom. É a mesma marca da Viga Neutra que eu usei. E vocês vão encontrar no mesmo local que vocês compram a Viga, lógico. Tá? Conforme falei, na casa que vende produtos para sorvete. Vou botar aqui a nossa Viga. Desculpa, o nosso emulsificante. Tá? Deixa eu ver aqui. Ó. O garfo tem que entrar, tá? Se vocês botarem isso aqui do ouro, vocês vão arrebentar o cara. Agora eu vou aqui começar a bater. Começar na velocidade mínima. Pessoal, terminando aqui de bater. Gente, é lucro garantido. Deu sucesso. Olha só a cremosidade disso. Olha o tanto que isso rendeu. Olha só. Olha. Gente, é maravilhoso. Isso aqui, eu posso falar para vocês, está mudando a minha vida. E vai mudar a de vocês também. Por isso que eu estou muito, muito feliz em trazer essa receita para vocês. Agora o que eu vou fazer. Vou pegar agora. Ele está bem aqui. Gelado. Importante bater bem, tá? Para ele não criar gelo. Tá? Na hora que a gente botar a continuidade aqui. Vou reservar. Vou botar na geladeira. Não vou botar no freezer não. Porque eu vou preparar agora o nosso terceiro passo. Agora, pessoal. Dando continuidade. Eu tenho aqui mais ou menos 300 gramas de chocolate ao leite. Tá? Em barra. Para derreter. No caso aqui, eu vou derreter no micro-ondas. É muito importante. Vai levar cerca de 1 minuto e meio. Mas é muito importante que colocamos de 30 em 30 segundos. Porque dependendo da potência do seu micro-ondas, para não queimar o nosso chocolate. De 30 em 30 segundos, teremos que verificar. Entendeu? Se você não tiver confiança em derreter no micro-ondas, com medo de queimar seu chocolate. Banho-maria. Tá? Bota em banho-maria. Que é o jeito mais tradicional. Tá? E que dá mais certo também para quem tem essa dificuldade. Eu vou derreter esse chocolate. Vou voltar aqui. Então, aqui derretido o nosso chocolate. Eu gosto de bater, já bati aí. Por quê? Para deixar ele mais fino e esfriar, né? Vamos utilizar hoje aqui, esse potinho aqui, de 100 ml. É com esse potinho que vamos trabalhar hoje. Então, eu vou começar aqui pegando um pouco desse chocolate. Vou botar aqui no fundo do nosso potinho. E vou fazer assim, ó. Vou virar. E... É um trabalho artesanal. Mas o lucro disso, gente, vale muito a pena. E fora que as pessoas gostam muito. As pessoas procuram por isso. Virar aqui, ó. Virar aqui, ó. A gente sempre bota assim de pouco, porque eu não quero uma casquinha muito grossa de chocolate. Com o auxílio aqui de uma colher, eu vou passando aqui, fazendo essa camada fina, tá? E aqui, a gente deixa aqui no fundinho. A gente tampa o fundinho. Dá para ver isso aqui? Vendo? A gente vai tampar o fundinho. Vou fazer em todos aqui, já volto. Eu passei aqui no nosso escorpinho. Tá bom? Passei... Daqui a pouco eu passo no restante para poder adiantar aqui a receita. E eu botei aqui, ó, na geladeira. Por quê? Para ele ficar geladinho, né? Para receber aqui. Gente, vocês se lembram? Volto a falar. 500 ml de veite. Tá? Meia caixinha de veite integral. Olha o lucro que vamos ter. Começar a encher aqui. Aqui. Olha como fica. Vou encher todos eles aqui e volto aqui com vocês. Então, pessoal, voltei aqui. Olha como rende. Olha como o mucro é grande. Então, eu peguei aqui. Esse aqui eu fiz com chocolate, né? Eu fiz alguns também, né? Aqui, deixa eu ver o que foi. Esse aqui sem o chocolate. Por que isso? Vocês vão entender. Porque alguns vão ser abertos, tá? O nosso palitinho aqui de picolé. E outros vão ser fechados. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Olha como rende aqui, ó, o nosso chocolate ainda. Temos. Eu vou botar em alguns para fechar. Porque vai depender assim. Vocês vão vender esse a um preço. Tá bom? E esse daqui que eu vou botar agora por cima vai ser o outro. O lucro é fantástico. Vamos começar aqui, então. Botando nesse. Tá? Espalhar aqui. Casquinha fina. Deixa eu botar um pouco aqui. Esse aqui eu vou botar só no meio. Tá? Deixa eu pegar aqui na colher aqui. Aí, ó. Eu vou começar a botar o palitinho. Como a nossa massa é bem consistente, o palitinho já vai ficar. E assim eu vou levar o congelador. Certo? Eu vou fazendo aqui nos que eu quero que esteja essa camadinha. Vou botar alguns com mais camada. Outros são no meio. Que vai ficar abertinho pra você, assim, na sua porta. Pra você sair direto. Pedir pra você entregar. Ou então, na verdade, você pode tirar, né? Depois, e dá pra pessoa. Não tem problema nenhum. Mas a sensação do momento é essa. Vou continuar aqui fazendo. Eu vou levar todos eles ao freezer e volto com vocês. Então, pessoal. Voltando aqui com o resultado final. Olha que espetáculo ficou. Tá? Botei também aqui nos potinhos fechados. Fiz aqui sem chocolate também. Com chocolate. Se lembra do começo do vídeo? 500 ml de leite. Somente 500 ml de leite. Olha como dá lucro. O lucro é assim, ó. Fabuloso. Entendeu? Espero que vocês tenham muito sucesso com essa receita. Diz aí nos comentários como está sendo as vendas. Pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações. E para que eu possa entender que vocês estão gostando. Um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo.